Música Durante sessão plenária, o deputado Júlio Mendonça denunciou conflito agrário na comunidade Bom Acerto, em Balsas. O parlamentar cobrou medidas de proteção às famílias que tiveram casas incendiadas e afirmou que ocorrida um grave crime contra a vida e contra o patrimônio. O deputado Rafael convidou para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e Câniamo Industrial, a ser realizada nesta quarta-feira, 30 de agosto, às 3 da tarde. A frente é constituída por representantes de todas as correntes de opinião pública da Assembleia Legislativa do Maranhão, sociedade civil e entidades, e tem como objetivo elaborar estudos e uniformizar entendimento acerca da matéria. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Tchau! Tchau!